Olá, eu sou Luciana Paixão e hoje vamos falar sobre a elegância bruta do concreto e o charme atemporal da decoração rústica, uma combinação que pode transformar seus ambientes em refúgios de conforto moderno e charme acolhedor. No vídeo de hoje vamos explorar a fusão do estilo industrial com o toque caloroso da decoração rústica em ambientes modernos. Neste vídeo, mergulhamos no universo onde o estilo industrial chique encontra o charme rústico, explorando a fusão de concreto e decoração acolhedor em espaços modernos de convivência. Das linhas elegantes do design contemporâneo ao atrativo acolhedor dos elementos rústicos, junte-se a nós nesta jornada para criar casas que sejam ao mesmo tempo elegantes e aconchegantes. Móveis para áreas externas, alcançar uma estética minimalista e acolhedora misturando concreto e estilos rústicos em móveis modernos para áreas externas. Essa combinação cria um espaço externo único e convidativo, equilibrando superfícies contemporâneas elegantes com uma decoração rústica e acolhedora. Incorporando elementos naturais, acessórios confortáveis e toques personalizados, você pode criar um refúgio externo que é ao mesmo tempo estiloso e confortável. Integração elegante de ambientes internos e externos. Criar uma aparência bruta e refinada com decoração rústica em casas modernas de concreto é uma questão de equilíbrio. Use texturas terrosas e acabamentos brutos para adicionar calor e caráter ao visual industrial do concreto. Incorporando alimentos naturais, acessórios confortáveis e toques pessoais, você pode transformar seu pátio em um espaço de convivência ao ar livre que é ao mesmo tempo estiloso e convidativo. Design de banheiro com pedra bruta. Incorporar decoração rústica no design moderno de banheiros é uma maneira bonita de alcançar um equilíbrio harmonioso entre elementos brutos e refinados. Ao misturar a estética elegante do concreto com o charme acolhedor da decoração de pedra rústica, você pode criar um banheiro aconchegante e convidativo que exale estilo contemporâneo e elegância temporal. Design de quarto harmônico. O concreto bruto oferece uma base minimalista e contemporânea para o design moderno de quartos. Suas linhas limpas e paleta de cores neutras criam um visual sofisticado e descomplicado. Superfícies de concreto, seja em paredes, pisos ou até mesmo móveis, oferecem uma base durável e elegante que realça a estética moderna do seu quarto. Adicione toques pessoais e itens de decoração para tornar o quarto exclusivamente seu. Design de cozinha moderna. O concreto é uma escolha popular no design de cozinhas modernas devido à sua estética minimalista e durabilidade. Seus tons neutros e linhas limpas proporcionam um pano de fundo contemporâneo que pode ser facilmente personalizado com vários estilos de decoração. Uma cozinha de concreto exala uma vibe industrial chique que é ao mesmo tempo estilosa e prática. Design de sala de jantar rústica. Introduza móveis de madeira para suavizar a rigidez do concreto. Uma grande mesa de jantar de madeira combinada com cadeiras correspondentes, traz um toque de charme rústico ao ambiente. Os veios e tons naturais da madeira adicionam calor e contrastam lindamente com as superfícies frias do concreto. Design de sala de estar com decoração acolhedora. Casas de concreto com interiores acolhedores alcançam uma mistura perfeita de estilos industrial e rústico, incorporando elementos decorativos quentes, como móveis de madeira, tecidos macios e iluminação ambiente. Você pode criar uma sala de pátio para estar convidativa e estilosa exibindo obras de arte e itens pessoais que refletem seu gosto. Design de corredores com concreto bruto. Casas modernas de concreto com corredores aconchegantes alcançam um equilíbrio perfeito entre estilos industrial e rústico. Ao incorporar detalhes em madeira, iluminação suave e paletas de cores terrosas, você pode transformar corredores rígidos em espaços calorosos e convidativos. Design de piscina no pátio. O design de piscina com pátio de concreto, junto com ideias de decoração elegantes, alcança uma mistura perfeita de estilos industrial e rústico. Ao integrar detalhes em madeira, elementos de pedra e vegetação exuberante, você pode criar um espaço ao ar livre, equilibrado e esteticamente agradável. Design de móveis para áreas externas. Incorporar estilos de concreto e rústico no design de móveis para áreas externas pode transformar seu espaço em um refúgio estiloso e convidativo. Essa mistura de materiais cria uma estética única que combina o chique industrial do concreto com o acolhimento caloroso dos elementos rústicos. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre arquitetura e design, inscreva-se no canal da Arquiteta. Obrigada por acompanhar e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!